Não, nós acreditamos que está se buscando a solução e a solução deverá vir com a macro-drenagem que se realizará ali na margem esquerda. Então, há um bom tempo, a Prefeitura de Tubarão vem lutando para poder realmente formalizar, conseguir os recursos e elaborar o projeto, o saneamento daquela região ali na margem esquerda e, no caso da Rua Jorge Lacerda, no caso daquela região toda ali, nós entendemos, e a equipe técnica nos afirma claramente, que será solucionado com realmente a macro-drenagem, ou seja, com as obras que devem se iniciar aí no início agora de 2012. Portanto, é algo que nós e que o Prefeito Manuel Bertoncini gostaria de ter já iniciado, mas nós sabemos como a tramitação desses processos são demorados. E, finalmente, estamos aí apenas aguardando a licença ambiental para poder dar início à obra da drenagem daquela região toda e aí, então, sim, nós teremos também solucionado, certamente, esse problema desta colocação aí, desse esgoto na Rua Jorge Lacerda. Hoje, o volume dos resíduos aí, do esgoto, obviamente, tem acrescido até por causa da construção da BR-101. A própria construtora fez algumas modificações aí que aumentou, então, a vazão e o próprio volume do resíduo ali naquela rua, exatamente por causa da movimentação e da operação que fez aí a construtora da BR-101. Portanto, sem dúvida nenhuma, é preciso haver esse entendimento e esse trabalho conjunto entre o DENIT e a Preventura de Tubarão.